Olá pessoal, mais um recado poético no ar, episódio 8. Este podcast é impróprio para menores de 18 anos. A Dama do Metrô, capítulo 7. Hoje ela estava preparada. Antes de sair, conferiu. Saia, blusa, calcinha, meia, sapato, cabelo, lábios pintados, enfim, tudo como havia programado. Descobriu que saindo um pouco mais tarde, pegaria o metrô mais cheio, o pessoal mais decente, trabalhadores de paletó e gravata, e não trabalhadores da construção. Não era preconceituosa. Queria tentar os engravatados. Ganhou bem. Tem aparência de gente importante. Talvez até fisca-se um endinheirado, quem sabe? Ela raciocinou ao entrar no trem, rebolando propositadamente. Morena, de seios fartos, cabelos cacheados, exalando sexualidade, não passou despercebida. Com seu jeito bem feminino, conseguiu ficar no corredor, entre um rapazola e uma senhora já meio passada. Essa é você amanhã. Pensou ao passar pela mulher. Sorriu maliciosamente para o rapaz com seus 18 anos, mais ou menos, calculou ela. Estupefato com tamanha beleza, sorrindo para ele, o rapaz engoliu a saliva e retribuiu-o sem jeito, engasgando, sem saber se falava ou continuava sorrindo. O melhor é ficar na minha, convenceu-se timidamente. Ela se achegou mais para o lado dele. Meu Deus, que morena! Se eu contar para os manos, eles não vão acreditar. Grudada a ele, notou por cima da roupa a maciez da pele dela. Tremeu, excitado. Forçando, ela conseguiu ficar na frente do rapaz, roçando os seios em seu peito. Notou a gravata bonita, o terno bem passado, cabelos cortados, bem baixos. Pensou, hum, rapaz novo, em ascensão de carreira, deve ganhar razoavelmente bem. Percebeu a excitação do rapaz que tremia, começava a suar, não sabia o que fazer. Sua mão esquerda descansava nas coxas dela. Provocando-o, encostou o joelho entre suas pernas. Ruborizado, o rapaz tentava controlar-se. Percebeu que não conseguia conter-se. Seus olhos não se desviavam dos seios dentro do decote provocante. Ela levou a mão às pernas do rapaz e lentamente foi subindo dentro delas. Nisso, ele fez uma careta exclamando, não, por favor, não, pare, pare. Seu nojento, fraco, doente, tarado, vá procurar um médico, gritou. Ela e deu um empurrão no rapaz que, todo vermelho, acanhado, tentava esconder a enorme mancha escura que se formou em sua calça cinza clara. Pastorelli Diário de um sentir, caderno 1.7 O que me aconteceu sexta-feira ainda me dá um certo vazio, um certo mal-estar, como se eu estivesse sob o efeito de alguma droga. Hoje, no serviço, de tanto me falarem, não queria telefonar, não estava me preocupando. Mas, como me falaram com tanto empenho e vi que, mais tarde, poderia me arrepender, resolvi telefonar para o banco. Era umas 10 horas, mais ou menos, quando falei com a funcionária, ficando para eu assinar a sustação dos cheques na hora do almoço. E como os bancos estão em greve, não foi possível. Porque tudo o que quebra a rotina deixa-nos irritados. Espero que a greve termine logo. Como sempre, o ônibus está lotado. Queria escrever algo de mais positivo, com mais pique, mas não estou psicologicamente preparado. Talvez por causa das coisas que vêm me acontecendo. E também por causa da reportagem sobre o Cazuza na Veja. É degradante, revoltante. Cazuza virou sinônimo pejorativo, mal visto. Admiro sua capacidade criativa, a vontade de viver que reside no ser humano e que só vem dar valor quando está na iminência de perdê-la. Parece-me que sua sensibilidade poética aumentou depois que soube da doença. Deixou-o mais criativo, mais suscetível. Não sei, não posso opinar muito, não. Pois como a maioria só vem prestar atenção nas suas músicas quando soube de sua doença. Fico pensando, como será a reação daqueles que o rodeiam? Tenho medo, não por ficar doente, e sim com medo da reação das pessoas. Como agiriam? Me repudiariam? Não sei. Não posso afirmar se, por infelicidade, alguém que eu amo, que eu respeite, contraísse a AIDS. Como eu reagiria? Desprezaria? Não sei. Não posso responder. Pois não sei o que me acontecerá. Pastorelli Deixo aqui o meu e-mail, lucasconk47sp.com Caso alguém queira me escrever criticando, dando bronca, Ou alguma opinião, sugerindo alguma coisa, ou simplesmente por escrever. Eu gostaria muito de receber alguma opinião de vocês. Obrigado. Perdido de um lado para o outro da sala, em pequenas passadas, andava feito animal enjaulado, sem noção de que estava andando de um lado para o outro, talvez projetando a busca, levando-o ao consciente processo mecânico, induzindo-o a agir como um animal passivo, a escorrer tédio de um lado ao outro, onde o silêncio mórbido da vida era lhe jogado na mesma proporção em que as pernas o conduziam a esmo de um lado para o outro, sabendo-se que teria um dia, ou uma hora, ou talvez um minuto, ou mesmo nesse instante, encarar a situação pavorosa da realidade, saindo dessa imobilidade cruel de se dirigir à parede e dar um giro de 180 graus e voltar à outra parede, retalhando-se no mecanismo para sair numa boa, sem ter que se explicar o do porquê, e isso, daquilo, onde a individualidade permeia o esquema, sempre que necessita fazer algo, a inatividade cresce assustadoramente. Pastorelli. Sou negro, de Solano Trindade. Sou negro, meus avós foram queimados pelo sol da África. Minha alma recebeu o batismo dos tambores, atabaques, gongôs e agogôs. Contaram-me que meus avós vieram de Loanda, como mercadoria de baixo preço, plantaram cana para o senhor de engenho novo e fundaram o primeiro maracatô. Depois meu avô brigou como um danado nas terras de zumbi. Era valente como o quê? Na capoeira ou na faca escreveu, não leu, o pau comeu. Não foi um pai João, humilde e manso. Mesmo vovó, não foi de brincadeira. Na guerra dos malés, ela se destacou. Na minha alma ficou o samba, o batuque, o bamboleio e o desejo de libertação. Quem sou eu, de Marina Rodrigues. Tá, acho que comecei a casa pelo telhado, então é melhor eu me apresentar. Sou Marina, tenho 22 anos e há dois meses consegui vencer uma imensa barreira interna. Externei o meu transgenerismo. Essa palavra existe? Se não, vou usá-la mesmo assim para definir o meu atual estado de espírito. Durante anos, eu nutrisse sentimentos que não eram masculinos. Eram coisas que apenas uma mulher poderia entender. E não poder entender esses sentimentos em sua plenitude mutilava a minha alma. Pois coisas que eu almejava desde minha terra infância, eu não podia externar. Por medo de represálias, de chacotas. Antes de ser Marina, fiz muita coisa. Estudei para ter um pouco de senso crítico na minha mente. Iniciei a administração, mas larguei por falta de aptidão. E passei num concurso de governo, que hoje é minha fonte de renda. Recentes acontecimentos na minha vida me fizeram criar a coragem de vencer obstáculos que me oprimiam desde sempre. E assumir a mulher que sempre existiu em mim. Delicada, porém obstinada. Escrito em 27 de janeiro de 2013. A transformação de Marina Rodrigues. Foi no belo dia 12 de novembro de 2012 que recebi um e-mail. Era um convite para um invento classista que aconteceria no dia 14. E haveria algumas pautas interessantes a ser discutidas sobre a categoria do serviço no qual eu trabalho. Foi um momento em que eu disse para mim mesma. É agora ou nunca. Peguei minha maquininha depilatória e a usei para raspar minhas pernas. O resultado não ficou lá dos mais satisfatórios. Mas era o que eu tinha. Naquele grande dia, cometi as primeiras loucuras da minha vida. Entrei em uma loja em que vi um vestido lindo. Uma jardineira, na verdade. E disse que queria experimentar. Ainda bem que ninguém olhou feio nem nada. Experimentei a jardineira que caiu muito bem. E a levei. Comprei também uma meia calça para usar com um sapato, que tinha comprado em outra ocasião, que contarei depois. E uma peruca, que é minha fiel companheira. Chegando na esquina de casa, entrei no primeiro salão de beleza da rua e fiz as sobrancelhas, deixando bem claro que eu ia sair montada na rua. Tudo pronto. Lá vou eu me arrumar. Bota camisetinha. Bota jardineira. Bota peruca. Bota meia calça. Bota sapato. Aliás, esse demorou quase meia hora. Sem sutiã e sem maquiagem. Um tanto cafona. Um tanto andrógina. Um tanto esquisita. Primeiro desafio. Andar de salto alto na rua. Nunca tinha tentado. Então foi complicadíssimo me equilibrar. Ainda mais tendo que subir uma ladeirinha chata. Segundo desafio. Me equilibrar dentro de um ônibus. Com o salto mandando meus pés lá para o esconderijo dos sapatos. Terceiro desafio. Encarar pessoas que já que vários me conheciam. Alguns me cumprimentaram pelo antigo nome. E lá ia eu me apresentar. Oi, eu sou a Marina. Nova companheira de vocês. Alguns não me reconheceram à primeira vista. Mas depois lembraram da minha fisionomia. E ficaram tanto chocados. Normal. Mas o bom é que tudo correu bem. Acredito estar trabalhando com pessoas que têm. Aparentemente. Uma mente mais aberta. E sabem lidar com essa situação. Creio que inédita em suas vidas. O que importa é que em 14 de novembro de 2012. Algo muito importante se concretizou em minha vida. A partir daquele momento. Eu seria não mais um personagem de mim mesma. e sim, Marina, eu mesma, com meus questionamentos e minhas aspirações. Assim termina mais um recado poético. Episódio 8. Espero que tenham gostado. E caso queiram me escrever, por favor, lucas47sp.com Até o próximo. Obrigado. Episódio 8. Episódio 8.